ó gente olha meu dedo ó isso aqui é um cachorrinho abandonado e eu passei que agora ele vem correndo atrás de mim vocês estão vendo ele é um cachorrinho de rua gente de rua vou dar uma ré entendeu pra vocês verem o cachorrinho de rua abandonado tá vendo e eu passei o bichinho ficou correndo atrás de mim gente olha olha lá olha ele lá ó vai passar por outro lado correu correu vou botar pausa aqui pra vocês verem ligar a lanterna aqui a luz olha lá ó de rua ô nego tá vendo gente olha lá ó olha lá ó tá vendo você viu o sofrimento desses cachorros gente bichinho tá na rua e eu passei aqui a gente tem um dom gente olha aqui olha ele lá ó a gente tem um dom eu passei aqui ele saiu correndo atrás de mim correndo atrás do carro gente do carro querendo um resgate querendo um ajuda um socorro gente mas como é que a gente vai fazer olha aqui gente o lugar que eu tô gente olha eu tô em lugar perigoso gente olha pode nem falar como é que a gente pode fazer para parar para resgatar um cachorro desse ajudar entendeu a gente que o outro lugar é perigoso gente então me ajuda conseguir uma chácara que nós tira esse cachorro da rua gente olha olha casa abandonada isso aqui é um perigo gente de ter alguém assim para fazer emboscada eu preciso que vocês me ajudem para nós conseguir uma chácara que nós tira esse cachorro de rua gente pelo amor de deus vamos tirar esse cachorro da rua gente vamos dar força para o canal gente isso não é brincadeira isso é sério gente isso é sério gente isso é sério gente